Parabéns ao Futebol, Vitoriando e da Salveira, Neto do Futebol e do Ricardinho, da Joana e da Sulimar. Também canta os estilos, Lênio, Américo, Saúl, Cláudio e até a Pilara. Parabéns ao Futebol, com alegria vamos bailar, Filho do Leandro e da Salveira, eu vou cantar, Com gosto, com alegria. Parabéns ao Futebol, Parabéns eu vou cantar. Parabéns ao Futebol, com alegria quero ver-te trabalhar. Parabéns ao Futebol, do Ricardinho, da Joana e da Sulimar. Cantou-se a Deus, Lênio e Américo, Saúl, Flávio e Pilara. Quero ver os padrinhos amanhã com alegria. Parabéns ao Futebol, com alegria. Eu vou pedir a Samira que venha para a roda bailar Que eu vou cantar para o seu filho Eu vou pedir ao Leandro que venha para a roda bailar Que eu vou cantar para o seu filho Parabéns ao Turival, com gosto, com alegria Parabéns ao Turival, também cantar sua família Eu canto ao lémio, canto ao Américo Canto ao céu, também canto para o Flávio E a Tia Pilar, com alegria Vamos bailar, até vir o dia Eu vou cantar com gosto e alegria Parabéns ao Turival, filho do Leandro E dessa Samira, parabéns com alegria Parabéns ao Turival, parabéns eu vou cantar